Meu verso sempre tão triste Volta pedindo desculpas Pelo triste que causou Meus olhos tantas vezes decantados Ainda mais desencantados Voltam triste ao que deixou Tudo recomeça novamente E eu me entrego docemente E a tristeza eu me dou Voltei com meus olhos Com meu verso E a todos eu peço Que me aceitem como sou Com meu verso sempre triste Com meus olhos desencantados Sendo sempre como sou Voltei com meus olhos Com meu verso Sempre triste com meus olhos desencantados Sendo sempre com meus olhos desencantados Meu verso sempre tão triste Volta pedindo desculpas Pelo triste que causou E a todos eu peço E a todos eu peço E a todos eu peço E a todos eu peço